E hoje é o Dia Nacional da Educação de Surdos. Você sabia que Joinville tem uma escola pública que oferece ensino bilíngue com português e libras? Ao vivo a Isabela Corrêa vai contar pra gente como é que funciona esse projeto. Bem-vinda de volta, Isa. Muito obrigada, Lucas. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na sala de aula de uma dessas escolas que faz parte, então, que foi a primeira a implantar esse sistema em todo o nosso estado de Santa Catarina. Ou seja, é uma escola pioneira. Eu estou aqui acompanhada pela Simone, que está interpretando para o professor responsável, aqui para essa turma, que é o André Luiz. Então, essa vai ser a nossa conversa. Eu vou passar aqui para a Simone, conversando junto, e ela vai interpretando para o professor, então. Foi um prazer em conhecer vocês. Então, eu comecei a trabalhar aqui ano passado, no ano de 2020, desculpa, 2023. Eu sou professor surdo. Aqui eu ensino matemática e libras, junto com a professora Camila, que ela ensina português, história, geografia, também ciências e ensino religioso. O nosso grupo é um polo bilíngue de surdos. Também acompanha a professora auxiliar, Elidiana e a Simone. Muito bem, Simone, obrigada. E eu já vou conversar também com a diretora, a Ilma, que está aqui também, para a gente entender como que funciona esse trabalho aqui. Porque a gente disse que é pioneiro aqui nessa unidade, né, diretora? Um bom dia para você. Bom dia. O projeto é um projeto da Rede Municipal de Ensino, que acontece desde 2018. Hoje nós somos três unidades na rede e atendemos desde a educação infantil até o ensino fundamental. Aqui na nossa unidade são contempladas 30 crianças. Também temos libras para os ouvintes, comunidade e professores. Diretora, e como que tu vê a importância de ter esse trabalho aqui? Porque a gente fala de uma unidade que é pioneira no Estado. Hoje são três escolas aqui de Joinville que proporcionam essa questão da inclusão para essas crianças. E aqui há dezenas de crianças que têm, então, acesso a essa educação de qualidade. Visando a Rede Municipal de Ensino, visou o ensino da Libras, que para as crianças surdas é a língua materna. O português vem em segundo lugar. E essa importância é a referência de ter um professor surdo dentro da sala de aula, sendo um marco para as crianças no aprendizado. Então, a Libras, ela possibilita um leque de aprendizados para as crianças com surdez. Isso, né, já é... tem pesquisas há longos anos que a criança surda precisa da referência na sua língua materna, que é a Libras. Diretora, são cerca de quantos alunos surdos hoje aqui nessa unidade? Nessa unidade nós atendemos 30 crianças. Educação infantil, primeiros e segundos anos, né, nesta turma, e terceiro ao quinto no turmo vespertino. Muito obrigada pela entrevista. Vou voltar a conversar com o professor André Luiz, com a ajuda da Simone, que está fazendo toda a interpretação para a gente, auxiliando. Eu até conversava antes que quando eu estava na escola, na primeira série, eu estudava com uma colega surda e nós tivemos também a aula de Libras, e isso é muito importante. Eu ainda lembro de alguns sinais, como o Oi, é bonito. Então, como é essencial hoje, né, para dar ainda mais essa abertura e esse acolhimento, seja na escola, no mercado de trabalho, quando essas crianças crescerem, e mais à frente para a sua vida pessoal. Então, aqui é importante sempre o surdo ter uma referência, porque aqui o surdo é capaz de evoluir. Nós podemos estudar, fazer uma faculdade, podemos trabalhar, nós podemos crescer na Libras, nos comunicar. Muito bem. Professor, muito obrigada pela entrevista e principalmente pelo trabalho que é feito. Você é uma inspiração para todos nós. Muito obrigada. Simone, obrigada também pelo auxílio. De nada. Como é que é o de nada? De nada. De nada, bacana. Bom, então é isso, gente. Aqui nós já vamos encerrando a nossa entrevista, porque daqui a pouco essa galerinha tem uma aula de educação física, e eles adoram esporte, quando a gente não quer atrasar a aula deles. A gente já vai entregando para vocês aí no estúdio, eles que estão finalizando o seu estudo, porque daqui a pouco, então, tem essa aula muito especial para eles, um dia de muito estudo aqui nessa escola de Joinville. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. Obrigada.